Olá, ontem a gente mostrou aqui no Cidade Alerta que a polícia tinha localizado esse carro aí totalmente incendiado, fundo do Jardim Santa Fé, zona leste de Londrina. Só que algo por trás desse carro ainda estava por vir. A polícia começa a investigar e descobre que esse carro estaria envolvido com o chamado Tribunal do Crime. O carro estava desaparecido desde o sumiço de Cleiton Teodoro, que teria tido a morte encomendada após supostamente ter abusado de uma jovem. Vamos entender? Reportagem. O carro totalmente queimado pode ser da vítima de um homicídio cheio de mistérios. O veículo foi encontrado por investigadores da Polícia Civil e guardas municipais no Morro do Carrapato, zona leste de Londrina. Agora uma perícia vai apontar se realmente o vectra era de Cleiton Teodoro Rafael. O homem foi assassinado e enterrado entre Bela Vista do Paraíso e Alvorada do Sul. Após o desaparecimento do Cleiton, nós colocamos o carro dele em alerta, né? Porque o carro estava desaparecido. Colocamos o alerta no sistema de alerta para verificar se esse carro fosse apreendido em algum lugar. Aí o carro não apareceu e as investigações apontaram que o carro dele poderia estar no Morro do Carrapato queimado. Então, por isso, as civis foram até aquele local, contaram com o apoio da Guarda Municipal e lá acharam o veículo e fizeram a apreensão dos veículos. Diz que o veículo agora vai ser encaminhado para o país para tentar identificar, para confirmar se realmente é o veículo do Cleiton. O corpo da vítima foi encontrado em novembro do ano passado por um agricultor. O automóvel tinha sumido desde a época do crime. Agora o delegado vai apurar onde aconteceu o assassinato e se o corpo teria sido apenas desovado na fazenda. Nós estamos apurando por isso, né? Não temos ainda uma linha concreta. Sabemos que o corpo foi encontrado, é enterrado entre Alvorada do Sul e Bela Vista do país. Mas onde foi morto exatamente, nós não temos ainda essa confirmação. A polícia está com as investigações avançadas e a principal suspeita é que Cleiton tenha sido vítima do Tribunal do Crime, organizado por uma facção criminosa. O corpo teria sido enterrado para não deixar vestígios do homicídio. As informações que chegavam para nós é de que ele foi acusado de ter cometido um estupro ali no Jardim Maracanã. Por essa razão foi sequestrado por indivíduos pertencentes a uma facção criminosa, ter sido julgado e depois condenado à morte em razão disso. E aí foi assassinado e enterrado lá entre Alvorada e Bela Vista do Paraíso. A família de Cleiton já sabia que ele tinha sido assassinado antes do corpo ser encontrado. Já tinham lamentado a morte dele nas redes sociais. A polícia deve ouvir novas testemunhas e já tem suspeitos de envolvimento no crime. Mas não pode dar detalhes para preservar as investigações. Tem alguns passos da investigação que são sigilosos, mas a investigação está encaminhando. Assim como esse veículo foi localizado, tem outras informações de gente sem andamento ainda. Obrigado. Obrigado.